A ideia é anunciar a tal da Gelió, uma atuação do governo federal, que eu não considero Gelió, não considero Gelió. A tal da CREA, só você olhar a lei complementar a tal da Gelió, você vai ver o que é necessário que seja caracterizado. Motivo para ter, tem, mas você tem uma atuação da Gelió, você tem a atuação das Forças Armadas no campo da segurança pública. O que está acontecendo hoje é o reforço, de acordo com a segurança pública, de segurança pública, de segurança pública, uma função do governo estadual. Um trabalho específico disso, não que não tenha a estrutura do governo federal. A Força Nacional, a Polícia Federal e as Forças Armadas estão auxiliando os espaços de domínio no governo federal. Então, para a Rodovia Federal, quem está na Rodovia Federal, a Polícia Rodovia Federal, não bota a Força Nacional lá para ajudar naquele patrulhamento. A inteligência da Polícia Federal, portos, aeroportos, são de competência federal, não têm competência do Estado. A competência do Estado, do sistema de segurança aeroportuária ou portuária, é da área privada para fora. Então, quando você chega em um aeroporto internacional, você vê PM no espaço externo. No espaço externo, você tem, além da segurança privada, que é o que você faz, porque tem a privatização das operações aeroportas, e o ponto que entra a segurança federal. Quando eu falo em segurança federal, você vai viajar. A Polícia Federal está de olho em você. A aduana está de olho em você. Então, você tem essa competência. O avião levantou o voo, a aeronáutica está de olho no avião. Ou seja, são as competências federais que foram reportadas. Não houve nenhuma interveniência na competência estadual. E isso não foi feito só para ajudar o Estado. Foi feito também para ajudar o que era da competência do governo federal, que já era para a competência do governo federal. Há muito tempo, reforçar o próprio governo. Então, o que pegaram? Quando pegaram aqui no Rio de Janeiro, você fala assim, olha, estamos no porto da área receptiva, no porto do Rio de Janeiro, no arco metropolitano, o que é muito sentido. Ali passa o que é, o que é. Aquele abandono que ficou ali, o arco metropolitano, quem evitava muito passar lá é a pessoa de bem, com medo de ser assaltado. O cara olhava assim e falou assim, se levaram as baterias do sistema de energia fotovoltaica, para levar meu carro é mais fácil. A bateria não tem roda, então é mais fácil. Então, pelo que o senhor fala, e eu também, pelo que eu ia te perguntar, já que tu já entrou no mérito da GLO logo, que é o assunto do momento, ou um dos assuntos do momento, inclusive o senhor esteve agora na Globo News, para falar sobre também. Então, o que acontece? A GLO, na realidade, quando eu ouvi, vai ser para portos e aeroportos em São Paulo e Rio de Janeiro. A competência é federal, como o senhor mesmo falou. Então, foi para gringo ver ou ouvir, porque o que a gente está carente nesse Rio de Janeiro, que a gente não aguenta mais nesse Rio de Janeiro, é ouvir todo santo dia que tal lugar está tendo tiroteio, ou agora ainda mais com esse negócio de nada com milícia, com milícia disputando poder. O Hugo, que está aqui, o meu operador, mora lá em paciência, bem onde estava acontecendo lá, ou estava acontecendo com tiroteios mais assíduos, há dias atrás, aí a gente fica refém. O cara fala para mim assim, sempre, ah, pô, eu tenho que sair daqui um pouquinho mais cedo, porque o último trem lá é assalto em cima do trem, é assalto dentro do trem, é, pô, eu não aguento mais. Então, quer dizer, aí ele vem para cá e eu falo, deixa o telefone ligado, não dá para deixar, três horas da tarde ele vem para cá, não dá para deixar o telefone ligado, porque eu quero ligar para ele para saber onde ele está, se está bem, se está ocorrendo alguma coisa, né? Não, eu não posso deixar, porque eu fico com medo de deixar o telefone ligado. Quer dizer, a intervenção que deveria haver mesmo seriam nas pistas, nas favelas, nas comunidades, claro que portos e aeroportos, como o senhor bem falou, são os lugares também, né? Onde se mandam drogas, se enviam drogas, armamentos, munições e tudo mais, mas pô. Alô, meus amigos, o momento do business no canal Daniel Dias e quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu estou falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos. E o que o Carlos tem? Celebridade, motopestas e borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade, motopestas e borracharia, na rua Aristides Lobo, Aristides Lobo 219, no Rio Cumprido, região central do Rio de Janeiro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas. E aos domingos, a única, a única que abre aos domingos, das 9 às 14 horas. O telefone para contato é o 21-979-38-63-16. 21-979-38-63-16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. E aí? E as pistas, as favelas, as comunidades? Então, voltando, o 144 estipula, isso aqui é competência das políticas federais, isso aqui é competência das políticas federais, ou de guerra federal, competência federal, vá lá. Isso aqui é competência do Estado, polícia civil, polícia militar, isso aqui é competência municipal, bem servida, etc. Beleza, então, já está estipulada essa competência. Aí depois você tem mais dois outros artigos, que é o artigo 142. O 142 diz assim, aqui são as atividades das forças normais. Eu estou resumindo, sem ser pedagógico, sem ser o juri, então está estipulando quais são as competências, qual é o papel das forças armadas. Então, não está lá no papel das forças armadas atuar diaturamente na questão de segurança e ordem pública. Está sim, tem que ter o emprego das forças armadas se houver uma exceção. E essa exceção cometa quando houver a cultura da garantia da ordem. Então, ele vai entrar, e ela vai ser provocada para a garantia da lei e da ordem. Garantia da lei e da ordem pode ser que o Estado foi me dava ou não. A lei e da ordem. E tem outros casos, você tem o Estado de defesa, o Estado de si, você tem outras não. E nesses casos, se houver a necessidade da garantia da lei e da ordem até o Estado de defesa do Estado de justiça, você tem um período diferente que pode ser colocado. é quando o Estado mesmo está falido, não estou falando de falido, é uma falência moral, uma falência operacional do Estado, que o governo federal vai e faz uma intervenção. Essa intervenção é chamada de intervenção federal. Feita uma intervenção federal, o governo federal vai ter que nomear o interventor. ela pode ser no Estado ou na parte do Estado. Eu acho que mesmo uma intervenção federal, que foi feita na pasta da segurança pública. Lembra dela? Como essa intervenção federal foi feita e o interventor nomeado era general, dali para baixo vai tudo com a cintura militar. Por quê? Ora, se eu sou interventor, quem eu vou chamar para atuar? Aquelas pessoas que eu conheço confio. E quem eu conheço confio? Com quem eu trabalho? E com quem eu trabalho? Com os generais, com o coronel, com o desastros de trabalho, por exemplo. Então, a intervenção federal, ela veio com a cintura da intervenção militar. Ou, a intervenção militar veio disfarçada da intervenção federal. Isso é uma interpretação para quem quiser. Mas a intervenção que nós tivemos foi na pasta pública e exclusiva da segurança pública. Tanto que o interventor nomeia quem? Um secretário de segurança. O general, que é o interventor, nomeado como interventor, ele nomeia o secretário de segurança. E aí, o secretário de segurança, ele renomeia o comandante da PM, renomeia o chefe da turista civil, ele vai fazendo as suas nomeações e tal. Então, o que você teve ali? O governo federal assumiu por falência operacional. Essa decretação de falência estava por dois caminhos. Ou porque o governo federal entendeu, ou porque o governo estadual falou assim, eu entendi que estou com falência operacional, então, preciso de ajuda. Então, quando você fala assim, olha, a GLO vai ser decretada, porque houve entendimento entre o governo federal e o estadual, que está precisando... A GLO só pode ter se você tiver uma assunção federal de competência de segurança. Porque houve uma falência operacional percebida ou a pedido do governo estadual. O que nós temos nessa GLO? Onde estão os organismos federais atuando? E GLO é a atuação das forças armadas. E ali o 142 diz que as forças armadas vão poder entrar em caso de garantia da lei da ordem. Como? De acordo com a lei. Aí você vai para a lei complementar, se não me falo a memória, 97 ou 94, que vai estipular como se constrói a nomeação certa da GLO. Então, nós temos uma GLO. Deve mover, né? Ou seja, estão utilizando ali um dos espaços que são federais. A polícia militar e a polícia civil não sofreu nenhuma influência de GLO ainda. Aí vem um detalhe o seguinte. Então, com os discursos de parceria, auxílio, de GLO, todos eles vêm anunciados pelo ministro da Justiça. Quando você pega os discursos do ministro da Justiça, eu não estou nem fazendo nenhuma crítica pessoal da Justiça, eu estou fazendo uma análise não político partidário ou mais humana, mas é político dentro do campo que é mesmo perdido segurança certa. Então, né? Quando você pega os discursos na aula, a gente está no primeiro, a gente está no colaboração, etc e tal. Começou assim. A nossa colaboração vai estar aqui no ponto, na periferia, na área do estado. Se a colaboração, eu não preciso do GLO. Eles só decretaram a GLO porque precisavam da participação das Forças Armadas, uma mulher participada da Forças Armadas. Por quê? O efetivo da Polícia Federal, o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, o efetivo da Força Nacional, se for trazido para esse eixo Rio-São Paulo-Minas, esse grande eixo, que é o caminho do ilícito, não estou dizendo que só existe isso, mas que o exterior atual, os grandes aeroportos, as grandes rodovias, o eixo marítimo, etc, também, os links marítimos, eles não vão ser suficientes, se tiver um efetivo necessário, você descobre o resto do Brasil. Já não está tão bem coberto em termos de efetivo, do ponto de qualidade oficial. Então, eu preciso de um efetivo disponível que não está com o meu lugar para mim. Onde eu vou buscar esse efetivo? Nas Forças Armadas. Mas eu não posso usar as Forças Armadas. só se houver o quê? GLO. Aí decreta GLO. Pra qual? Essa foi o caminho. Boa ideia. Quando você pega todo esse discurso e esse trabalho, você pega lá, vamos jogar quando teve intervenção, antes da intervenção, teve uma GLO. Antes da GLO, teve uma parceria. O mesmo discurso do ministro, só que era o ministro da Defesa. O Júlio. Ele falou, não, nós estamos aqui em parceria. Aí, daqui a pouco, se tinha desfile das Forças Armadas. Pegava uma tanque na rodovia, Federal, Partos Armadas. Daqui a pouco, nós vamos fazer um trabalho patrulhando entre um quartel e outro, passando entre um quartel e outro na área urbana. Essa parceria, Operação GLO 1. Mais um par. Quando a gente olhou, intervenção federal. Já o exército mapeado nas áreas de violência lá. Foi, velho? Foi o que aconteceu. Nós já estamos na GLO. Eu não sei se nós vamos ter uma regressão federal ou não. Eu diria para você, eu acho que vai. Isso é minha percepção baseada, não em dar objetivo, mas em a análise, de discursos políticos idênticos, feitos por parte diferente, pelo ministro da Defesa e o ministro da Justiça. Então, você tem isso. Isso aí espalhado. Pois bem. Mas por que também eu acho que vai ter uma intervenção federal? Não estou por uma intervenção militar. Por quê? Vai depender dos resultados que essa GLO vai apresentar. O resultado, eu sou capaz de imaginar, você vai ter, se você aprender muito material, e esse material que eu estou falando, trocas, contrabandos, armas, emoções, vai te indicar a necessidade de elevar o nível. Porque o troço é mais bravo do que você pensava. Se você pegar um pouco, o que significa? Que falhou? Ou que não conseguiu pegar? Ou você vai ter que se identificar? Eles vão identificar. A minha percepção, eles vão identificar. Até porque vai ter que ter, vai ter uma necessidade de demonstrar algum resultado. Vai ter que demonstrar. e se o resultado for muito alto, vai ter que reforçar, porque precisa de mais. daqui a pouco, nós temos que entender o poder federal. Vai depender do quê? Dos atores. Dos atores políticos. independentemente, se não houver um ator federal, não é a assunção do poder federal na competência da segurança pública, as forças federais não podem, no fundo da legal, atuar fora do território que é da sua propriedade. A única força federal que tem competência para atuar, e eu estou falando entre Exército, Forças Armadas, Força Nacional, Polícia Federal, Rodoviária Federal, a única que tem competência para atuar em qualquer campo é a Polícia Federal. Por quê? Porque a Polícia Federal não atua em cima de espaço, ela atua em cima de assunto. Quando você vai, vamos voltar para o 144, compete à Polícia Federal. Qualquer um daqueles tópicos que estão ali, onde ele acontecer no Brasil, é competência da Polícia Federal, que um deles é trago de drogas de segurança pública. Prevenção e repressão à drogas de segurança pública. Está lá. Então, a Polícia Federal tem competência para atuar na prevenção e repressão dos dados de drogas de segurança pública. Vamos chamar assim em qualquer lugar do Brasil. Então, é uma que pode ser com o Porto Direito. O resto vai ter que ser com a parceria que não dá muito certo. Você viu a parceria da Polícia, da Força Federal com a Rodoviária, com a Rodoviária Pinal deu um pouco de caso que o controle externo da atuação policial, da atividade policial, bateu forte em cima porque ele estava perdendo o controle. Estava com a Polícia por 2.000 graus saindo da sua competência, deixando ele fazer o seu trabalho. Vai para a favela fazer o controle. Não faz sentido. Só faria sentido se ele não tivesse o que fazer na rodovia. Não faz sentido. E aí, o roubo de carro aumentando, não faz sentido. Entendeu? Deixa ele fazer o que ele fazê e ele está vindo fora da competência. É legal. Ah, mas o decreto estava ali, não sei o que. não pode ultrapassar a Constituição. A Constituição estabelece qual é a competência patrulhamento, policial, ostensivo na rodovia federática. Ah, não sei que seja caso de exceção. Aí você vai ter não só a garantia da lei da rua, tem que ter uma intervenção. Então, isso é uma necessidade legal. Ou então, cada um faz o que quiser e manda quem manda quem pode a ver se vai ter o juízo. É uma decisão. Certo. Então, na sua percepção, o senhor acha que vai... o senhor acredita que possa haver realmente uma intervenção federal dentro de algum tempo? Não, eu estou falando de intervenção federal. Federal. E aí pode chegar um ano. Sim. Os casos de LO, o que são casos de exceções? Eles são decretados, tem que ser ratificado pela casa legislativa, por um ano, se for de prorrogado. Porque a Constituição estabelece o tempo limitado. Então, quando há um decreto, quando há uma norma que estabelece intervenção, ela diz qual é o plano. O tipo passado, entendeu? Tem a... O plano tem que ser renovado, mas aí você tem que ouvir a casa falando. o plano tem que ser renovado. Obrigado.